Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais vídeos do game Undertale Nossa versão aí com legendas, né? Todo traduzido para português Brasil No vídeo nós enfrentamos então o Metatron na sua forma rock pesado E hoje nós vamos então nos aproximar ainda mais do Asgore Que é o rei aqui do reino dos monstros, esse submundo, esse subsolo Se você gostou dessa série, deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha, o seu like é muito importante Se inscreve no canal se não for inscrito e vamos lá que eu acho que nós estamos chegando no final do jogo, cara Eu não sei mais quanto tempo falta de game, mas vamos nos concentrar, né? Para o melhor que pudermos chegarmos até o final Tô um pouquinho nervoso pra falar a verdade, tá? Peraí, mas... Aqui não é a casa da Thunriel Só que preto e branco Tem uma florzinha colorida Dá pra entrar nos quartos? Tem presentes aqui Há um pingente de formato de coração dentro da caixa Vai pegar? Pegar Tá, pingente de coração, isso aqui Adaga Não, uma adaga eu não quero Será que são equipamentos? Deixa eu ver aqui Informações 15 de defesa É Vai ser esse aqui que eu vou ter que usar Pronto, equipei o pingente Melhores amigos pra sempre O que que tem aqui? Quarto em reforma Eita! Progates Há muito tempo Uma criança humana caiu nas ruínas Veio da pela queda A criança a chamou por ajuda Aham Tem uma chave aqui Pegou a chave e pôs no bolso É um armário A roupa de papai noel dentro Como assim uma roupa de papai noel? Senhor bicho papai Ai que bonitinho isso, cara Será que tem mais inimigos aqui pra me contar uma história? É uma flor dourada Vamos aqui pra baixo e vamos seguir Asriel O filho do rei Ouviu o chamado da criança Ele trouxe a criança de volta ao castelo Asriel Filho de Asgore e Tanriel Não é isso? Faz todo sentido Com o passar do tempo Os dois se tornaram como irmãos O rei e a rainha Tratavam a criança humana Como sua própria família O subsolo Estava cheio de esperança Mais uma chave aqui Pôs no chaveiro do seu celular Tá bom Vamos ver se eu consigo ir pro outro lado agora Aqui deve dar pra abrir Tem duas fechaduras Estranca a corrente Pronto Vamos descendo Então Um dia A criança adoeceu gravemente Que maneira legal de contar uma história né velho A criança tinha apenas um pedido Ver as flores douradas de seu vilarejo Mas não havia nada Que pudéssemos fazer No outro dia No outro dia A criança morreu Que triste Asriel Tomado pela dor Absorveu a alma da criança Ele se transformou em um ser de poder imenso Com a alma humana Asriel atravessou a barreira Ele carregou o corpo da criança Sob o pôr do sol De volta ao vilarejo dos humanos Asriel Chegou ao centro do vilarejo Ali Ele encontrou uma cama de flores douradas Ele carregou a criança até ela Peraí, mas eu não renasci numa cama de flores douradas? Eu tô lembrando disso agora Foi o começo Mas no meio do jogo também né De repente Gritos ecoaram ao seu redor Os humanos viram Asriel segurando o corpo da criança Eles pensaram Que ele havia matado Os humanos o atacaram com tudo que tinham Ele foi atingido por golpe após golpe Asriel tinha o poder para destruir a todos eles Mas Asriel não lutou Abraçando a criança com força Asriel sorriu E saiu andando Ferido Asriel cambaleou até sua casa Ele entrou no castelo E sucumbiu Sua poeira se espalhou pelo jardim O reino entrou em desespero O rei e a rainha Perderam dois filhos em uma só noite Os humanos mais uma vez Haviam tomado tudo de nós O rei decidiu que já era tempo De acabar com o nosso sofrimento Todo humano que quer ir aqui Deve morrer Com almas o bastante Poderemos quebrar a barreira Para sempre Não falta muito agora Rei Asgore Nos dará esperança Nos deixará ir Salvará a todos nós Você devia estar sorrindo também Não está contente? Não está feliz? Não está feliz? Você será livre Será? E aqui tem o que? Ah, eu tenho com voltar as coisas Cara, vamos fazer o seguinte Corta para mim Que eu quero comprar Umas coisas de vida Só um pouquinho Corta para mim Tá, voltamos galera Comprei umas coisinhas aí Vamos lá Meu Deus Essa igreja não parece Parece uma igreja, né? Calma Tá tudo bem Só tem o símbolo da tri... Parei Ah não Então você finalmente chegou O fim dessa jornada está próximo Em alguns momentos Você encontrará o rei E juntos Vocês determinarão o futuro deste mundo Mas isso é depois Agora Você será julgado Você será julgado Por cada ação que cometeu Você será julgado Por toda a XP que ganhou O que é XP? É uma sigla Ela quer dizer Pontos de execução Uma maneira de quantificar A dor que causou a todos Quando você mata alguém Seu XP aumenta Quando você tem XP o bastante O seu Love aumenta Love Também é uma sigla Ela significa Level obtido por violência Um método de medir a capacidade De alguém infligir dor a outros Quanto mais você mata Mais fácil fica Se distanciar de tudo Quanto mais você se distancia Menos dor irá sentir E mais fácil fica Para você ferir os outros Mas você Você nunca ganhou nenhum Love Claro Não quero dizer que você é Completamente inocente E ingênuo Apenas que você Manteve uma certa ternura Em seu coração Não importando a batalha Ou dificuldades Com que teve que lidar Você buscou fazer a coisa certa Você se recusou a ferir Sequer uma pessoa Mesmo quando fugia Você a fazia com um sorriso Você não ganhou Love Mas ganhou amor Isso faz sentido? Talvez não Agora Você está prestes a enfrentar O maior desafio Da sua jornada Suas ações aqui Vão determinar O destino do mundo inteiro Se você se recusar A lutar Asgore coletará Sua alma E destruirá a humanidade Mas se você matar Asgore E ir para casa Os monstros Continuarão presos Do subsolo O que você vai fazer? Bem Se eu fosse você Eu já teria jogado A toalha a essa altura Mas você não chegou Tão longe desistindo Chegou? Isso mesmo Você tem algo Chamado determinação Então enquanto você persistir Enquanto você seguir O que o seu coração te diz Eu acredito que possa Fazer a coisa certa Bom Estamos todos contando Com você, Pivete Boa sorte Que emocionante Esse discurso do Sans Né, cara? Que emocionante Mas agora Não há mais tempo O que é isso? Sala do trono Salvar? Podemos salvar O que tem aqui embaixo? Vamos ver Não sei Tem uma escadaria enorme aqui Caixão Meu Deus É um caixão Há um nome gravado nele Jack Ih, é o meu caixão Não há nada dentro E ali são todos os outros caixões Dos outros humanos, cara Ele realmente matou os outros Será que eu vou ser obrigado a lutar finalmente? Será que não tem jeito? Será que eu não vou poder poupar a vida de Asgore? Vamos ver Boas flores douradas aí De Asgore Lá, 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 lá Hum Alguém aí? Só um momento Estou quase terminando de Aguar essas flores Tá bom Prontinho Opa Como posso, Aju? Ah Ah Eu quero tanto dizer Você gostaria de uma xícara de chá Mas Você sabe como é Como assim? Dia lindo hoje, não é? Pássaros cantando Flores desabrochando Clima perfeito para brincar de bola Você sabe O que temos que fazer? Quando estiver pronto Vem até a próxima sala Ai, não acredito, cara Posso sentar no trono? É um trono Não, não posso sentar Tem mais um ponto de save Nós vamos salvar Que tenso Pense nisso como Uma visita ao dentista Isso aqui parece muito Onde a Flora e tava, né? Aquele brilhozinho Está preparado? Se não está Eu entendo Eu não estou preparado também Cara A gente vai achar uma maneira De te poupar Calma Esta é a barreira Isto é o que nos mantém Presos no subsolo Se Se por alguma chance Ainda houver algo Que precise fazer Por favor O faça Continuar Entendo Então É isso Preparado? Meu Deus Uma luz estranha Ilumina a sala O crepúsculo Resplandece Através da barreira Parece que sua jornada Finalmente acabou Você se enche De determinação Humano Foi bom Te conhecer Adeus Que isso? Ah não Ele quebrou A barra da piedade Asgord ataca Vamos começar com ele Vou cedir Asgord De forma gentil Que não quer lutar com ele As mãos dele Tremem por um momento Ui De novo Você diz a Asgord Que não quer lutar com ele A respiração dele Se torna errática Por um momento Ui De novo Você diz firmemente Para Asgord Parar de lutar Memórias se passam Em seus olhos Ataque de Asgord Caiu Defesa de Asgord Caiu Ai agora Vou ter que lutar Nossa Eu nunca vou derrotar ele Meu Deus Com esse meu dano aqui Eu nunca vou derrotar ele Ai Preciso de um item Veste do fundo Meu Deus Ui De novo Tem que ter sido bem no meio Né Caraca o dano do bicho Velho Eu tiro 99 Dele Ui Abrindo no olhinho dele Né 111 Estamos bem ainda Estamos bem Receba Estarfei Tomei um drink Eu já peguei Minha fofe Meus palha fofe Está tudo preparado Aqui no meu Uma fofe Pronto Pronto Esse ataque é o mais fácil De desviar Mais tranquilo Esse aqui é difícil Meu Deus Jesus Meu HP está no lixo Meu Deus Como é bom ser vida louca Aí também não Meu filho Acho que eu só preciso baixar o HP dele Aí eu sinto que eu vou poder derrotá-lo De alguma forma Velho Ele deve abrir uma opção Vou com o HP mais baixo do jogo HP nada O ataque mais baixo do jogo Né Pelo menos ele está me dando pouco dano Vamos ver Reduzir o ataque A defesa dele também Né É Receba no meio Quase Está quase Meu Deus Estou com um de HP Ui Demorou bastante dano Meu Deus Deve ter comido alguma coisa Né Presta o fundo Lute Outra vez mais dano Vamos lá Vamos lá Eita Então é assim Eu lembro do dia após o meu filho morrer O subsolo inteiro estava sem esperança O futuro mais uma vez havia sido tomado de nós pelos humanos Em um momento de raiva Eu declarei guerra Eu disse a todos Que destruiria qualquer humano que viesse aqui Que eu usaria suas almas para me tornar um ser de poder divino E nos libertaria dessa terrível prisão Então eu destruiria a humanidade E deixaria os monstros viverem na superfície Em paz Logo A esperança de todos havia retornado Minha esposa porém Se sentiu repugnada por minhas ações Ela foi embora desse lugar E nunca mais foi vista Honestamente Eu não quero poder Eu não quero ferir a ninguém Eu só queria que todos tivessem esperança Mas Eu não aguento mais isso tudo Eu só quero ver a minha esposa Eu só quero ver o meu filho Por favor Pequeno Essa guerra já se estendeu por tempo demais Você tem o poder Tome minha alma E vai embora desse lugar amaldiçoado Não Depois de todo o mal que fiz a você Você prefere ficar aqui embaixo E sofrer A viver feliz na superfície? Humano Eu lhe prometo Pelo tempo que ficar aqui Minha esposa e eu faremos nosso melhor Para cuidar de você Podemos sentar Nas salas de estar Contando histórias Perto da lareira Comendo torta de canela Com caramelo Podemos ser como Com uma família Que isso? Não Que isso? Ah não Que idiota Você não aprendeu nada Nesse mundo É matar Ou morrer Meu Deus Meu Deus Fechou o jogo Eita Olha eu reabri o jogo Tá bugado Meu Deus Que isso? Onde é que eu ando? Que isso? Tá tudo bugado Olha que eu apagado Nada Que isso? Opa Como vai? Sou eu Flowey Flowey a flor Te devo um grande agradecimento Você acabou mesmo com aquele velhote Sem você Eu nunca teria conseguido passar dele Mas agora Com sua ajuda Ele está morto E eu peguei as almas humanas Meu Deus Puxa Estive vazio Por tanto tempo É tão bom ter uma alma Dentro de mim de novo Posso sentir ela se mexendo Ah Está se sentindo só não Tá? Bom Isso é perfeito Afinal Eu tenho apenas seis almas Eu ainda preciso de mais uma Para eu me tornar um Deus Então Com meus poderes novos Monstros Humanos Todos Eu mostrei a eles o verdadeiro significado desse mundo Ah E esquece sobre escapar para o seu arquivo salvo Ele se foi para sempre Mas não se preocupe Seu velho amigo Flowey Achou uma substituição para você Eu vou salvar por cima da sua própria morte Para que assim Você possa me ver Te fazerem pedacinhos sangrentos De novo E de novo E de novo O que? Você acha mesmo que pode me deter? Você é mesmo idiota Meu Deus Que photoshop dos infernos é esse? Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Socorro Meu Deus Cara Eu vou perder Com certeza isso aqui Tirei um de vida Só Nossa Perigo 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 Que isso? Você gritou por ajuda Que isso? Recebi vida Caraca Bombas Lutar Tirei cinco Meu Deus Perigo 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 Ele está usando outro coração? Que mãos são essas? Meu Deus Gritou por ajuda Vida Meu Deus Ele está bugando tudo Ora Ele me buga Para roubar Azul Que que é isso? Sapatinhos 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 Vidinhas Meu Deus Vai socorro Moscas Moscas Puta Tirei quatorze Só Meu Deus Roxo E agora? Desespero Preso Pesadelo Assassino Só palavra ruim Né? Meu Deus Esse bicho É sinistro Velho Agir Gritando por ajuda Eu preciso Eu preciso de alguém Livre Alívio Promessa Espera um pouquinho de HP Só Meu Deus Meu Deus Cara Verde Caraca Tá chovendo fogo Bicho Ajuda Será que esse bicho Pode ser derrotado? Fica aqui infinito A outra contra ele Sim Olha que apelo Cara 23 Não dou nada De dano nele I fire my laser Amarelo Que que é esse amarelo? Por onde ele vai atacar as balas Né? E agora? Eles tão me ajudando As almas Os outros humanos Tão me ajudando Defesa de Flow E caiu pra zero Isso é bom Eu acho Tá tomando dano 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 Dá pra vencer, dá pra vencer Eu acho Desesperou Venci Não Isso não pode estar acontecendo Você Aqui vai carregar Três carregado É muito idiota Que isso? Meu Deus Que doente Você pensou mesmo Que podia me derrotar? Eu sou o Deus desse mundo E você? Você deprimente Deprimente só Puxa, é verdade Teus amigos insignificantes Não podem se salvar agora Chame por ajuda Eu te desafio Grite para o abismo Mamãe Papai Alguém me ajuda Veja que bem isso vai te fazer Você gritou por ajuda 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 Mas ninguém veio Puxa, que peninha Ninguém mais Vai poder ver você morrer Não Não Ué Me curei O que? Como você? Vem Então eu vou Carregamento falhou Onde? Onde estão meus poderes? As almas As almas As almas O que estão fazendo? Não Não pode fazer isso Tem que me obedecer Pare Parece que se ferrou Não é mesmo Parece que o jogo Virou Não é mesmo Verdade O que está fazendo? Você acha mesmo Que eu aprendi algo Com isso? Não Me poupar Não vai mudar nada Me matar É o único jeito De acabar com isso Se me deixar viver Eu voltarei Eu vou te matar Vou matar Todo mundo Vou matar Todo mundo Que você ama Verdade Por que? Por que está sendo Tão legal comigo? Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo entender Lowy escapou Como ele escapou? Undertale Por Toby Fox Acabou assim? É isso? É? Com certeza Não é o final verdadeiro Com certeza Tem mais finais Eu acho que foi o que me falaram Deve ter feito a rota pacifista E não a true pacifist Que tem que fazer o neutro primeiro Né? Será que o jogo fecha só? Trim, trim Epa Tem alguém aí? Bom Vou deixar uma mensagem então Então Já faz um tempo A rainha retornou E voltou a reinar do subsolo Ela instituiu Uma nova lei Todos os humanos Que caírem aqui Não serão tratados Como inimigos Mas sim como amigos Talvez isso seja Para o melhor Afinal As almas humanas Que o rei havia coletado Parecem ter desaparecido Então Aquele plano Não vai acontecer tão cedo Mesmo que todos Estejam desolados Pelo que houve com o rei E que nossa liberdade Pareça não ter futuro A rainha está dando O melhor dela Para nos manter esperançosos Então Ei Se não estamos Desistindo aqui embaixo Não desistam De quem é que esteja Ok? Quem sabe Quanto tempo vai levar Mas a gente vai sair daqui Sans Com quem está conversando? Ninguém O que? Ninguém? Posso conversar com ele também? Aqui Divirta-se Espera um pouco Eu reconheço esse número Ei Humano Como você está? Eu estou bem Bem Para não ser uma coisa A rainha desfez a guarda real Já que não precisamos mais Capturar humanos Uau Não faço ideia Do que fazer com a minha vida Mas Está tudo bem Porque eu ainda estou Trabalhando duro Mesmo que seja Inadica de nada Então não se sinta mal Papyrus Está bem Undyne É quem está tendo problemas Ela perdeu o emprego Então perdeu a casa Foi tão triste Mas nós estamos cuidando dela Ela vive no nosso sofá agora É como a festa do pijama Todas as noites Uma festa de pijama Sem cascavatória Ah Nós temos um emprego a ela também Sansa contratou Em sua barraquinha De cachorro quente Ela odeia trabalhar lá Mas ela faz o cachorro quente Malvado Ah é Ela ainda te culpa Pelo desaparecimento de Asgore Ela fala bastante comigo Sobre se vingar de você Ela tem um plano absurdo De cruzar a barreira E te dar uma surra Para ser honesto Eu acho que é impossível Mas eu gostaria de acreditar que não Porque eu ia querer ir com ela Aí eu poderia te ver de novo Mesmo se eu tivesse que lutar com você Bom Fique de dedos cruzados E mantenha contato Tornaria nosso plano mais fácil Tchau Por que? Por que me deixou ir? Você não entende Que é tratar os outros com bondade? Só te faz se machucar? Olha pra você Você fez todos esses ótimos amigos Mas agora Você provavelmente nunca mais vai ver eles E falar no quanto Eles foram atrasados por você Dói, não dói? Se você tivesse seguido em frente Sem se importar com ninguém Você não teria Não teria que se sentir mal agora Então eu não entendo Se você fez mesmo Tudo do jeito certo Por que as coisas ainda acabaram assim? Por que? A vida é mesmo tão injusta assim? Me diz E se eu te contasse Que se é uma maneira de você conseguir um final melhor? Você terá que carregar seu arquivo salvo e Bom Nesse meio tempo Aqui não vai vir a Undyne Parece que vocês podiam ter sido mais amigos Quem sabe Talvez ela tenha a chave pra sua felicidade Te vejo depois Bom pessoal Acho que eu queria mostrar pra vocês Isso aí então Muito obrigado a todos Que viram a minha série de Undertale Se tiveram bastante like nesse vídeo Se tiveram uns 2 mil gosteis Eu faço o final verdadeiro Tá? Então vamos bater a meta dos 2 mil likes E eu posso ir atrás De fazer o final verdadeiro pra vocês Tá? Eu mostro só as partes que faltaram E ainda mais é isso aí Muito obrigado a todos Eu sou o Guilhermeos E vou ficando por aqui Vou ficando por aqui